Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E a Vivi Guedes voltou com tudo hoje, viu? E não voltou sozinha. A sua irmãzinha Helena hoje tá presente, tá? E olha só o que as duas resolveram aprontar pela cidade. Ah, e mais uma fofoca. Sabe quem que a Vivi encontrou na praça? Aquele antigo crushzinho dela, o Victor, o comando da polícia, quem lembra? Vivi segue apaixonada pelo comando, viu? Mentira, não tá não, tá? Bora comentar aqui embaixo o que vocês estão achando da Vivi Guedes. Deixa bastante like que eu vou trazer mais vídeos dela aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Agora terminou, né? Sim, sim, sim. Beijo, beijo e bora pro vídeo. Quem é? Tão carina de lá, né? Just a bec, garona? Sai aqui pra mim ver quem é. Essa voz eu lembro de alguém. Você trabalha aonde? Na Hells. Na Hells. Entendi. Você é solteiro? Sim. Não é mais. Ah, não, você não é mais. Você não é mais, agora você é da gente. Como é teu nome? Vivi. Como é teu nome? Vivi. Vivi. E a outra aqui? Helena. Como? Helena. Querem carona? Até a próxima. Eu quero um beijo. Se você quiser me dar um beijo, aceito. Que isso? Tira a máscara aí, amor. Carona, eu não posso. Aí, ó. Ô, 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 o Ribeiro. Ih, qual foi? Bora, eu vou te dar, eu vou dar uma carona pra vocês. Você tá negando um beijo, carona? Não, carona não. Não posso tirar a máscara, não posso tirar a máscara, cara. Mas isso não pode beijar com máscara. Agora, não vão querer a carona, não? Me passa teu número aí, então. Passa teu número aí. Esqueci o nome já. Como é o nome? Que perigoso. Uma outra eu lembrei, mas o dela eu não lembrei, mano. É uma milena. Uma milena. Vivi. Não falei uma milena aqui, eu não falei nem o meu nome pra você. Oxi. Eu escutei. Como que é? Vamos ver o seu número aí, ô, ô, Vivi. Gostei da Vivi. Vocês são novas? Aham, somos novas aqui. Ah, é, então eu acho que... Então eu acho que é mais fácil você aceitar o beijo antes que seja tarde, né? Que isso é louco. Verdade. Então, né, você não quis beijar? Eu não tô ouvindo. Ah. Eu tô te dando mais uma oportunidade de você sentir o gostinho da minha boca. Que isso? Então tá bom. Depois não reclama. Vai perder a 0-1, Jeff. Jamais. Vai perder, amiga. Vamos sair fora, que ele já perdeu as loiras já. As loiras do tchau. Vamos continuar nossa rotina. É só um beijo. Você tá com medo? Não. Vai, tira essa máscara aí, me dá um beijo. Tô sem roupa. Tem roupa aí, Ribeiro? Tem roupa aí? Eu tô sem caminheta. Qual foi? Qual foi? Tá rindo por quê? Ela tá tirando uma pilha, velho. Qual foi? Não, não. Eu ia te beijar, realmente. Você já ouviu aquele ditado? Dois é pá? Eita, Ribeiro. Eita, Ribeiro. Aí, Ribeiro. Aí, Ribeiro. Quatro é pá, Ribeiro. Bora? Nós quatro? Cara. Cadê meu? Aí. Pô, vocês dois são gatinha. Não é gatinha? Não é, não é? Deixa eu te dar um... Leva ela pra dar uma volta aí. Chega aí, Vivi. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O cara tá com medo de me dar um beijo, mano. O que é isso? Eu não consigo voar. Aguentei, aguentei, aguentei. Vocês querem voar? Você vai levar a gente pro céu? Vamos agora na máquina voar? Não. Você tá entendendo o que a gente tá falando? Tá dando uma de bobinha? Se o Márcio foi, outras me virão. Quando você esteve em cima de mim, elas sentaram. Como que é a nossa música? Vai, vai, fala, papai, vai. É Amor é Mentira, do MC Livinha. Amor é mentira, que se foda tudo. Se o Márcio foi, outras me virão. O que é isso? O que é isso? Bota esse dedo nela em outro lugar. Foi fazendo em baixão. Olha lá como que a minha irmã tá esperando o Ribeiro. O que? Olha como que a minha irmã esperando o Ribeiro. Se ninguém não quer a gente, muitos vão querer, meu amor. Não fique dando o dedo pra eu não ouvir você me rir e isso, que eu não sou da sua laia. Esse cara é esse. Mas tirou sua máscara ainda pra beijar a gente? O que é isso? Eu vou contar pra todo mundo que você não é homem suficiente pra beijar uma mulher, viu? Qual foi? Qual foi o quê? Que paga de machão e pras loiras você fica assim, ó. Com doce. Ele tava sendo muito com doce pra me dar um beijo. Olha o que que foi. E aí, Ribeiro? Muito com doce. E você, homem de cabelo preto? Eu não ligo pro edifício, não. Gostoso. Delícia. Gatinho. Ah, você é edifício agora? Agora eu passo o contato pra gente ter alguma mais edifício. Mais tarde você me liga, tá? 733 Calma aí. 733 37, 4 Obrigado. Isso. Vivi, Vivi Guedes. Fecha 4, eu paro com ele ali, ó. Aí, ó. Está. Mete a língua na boca dela. Olha, eu achei. Eita. Como ele suga. Bora ali, amigas. Beijo, meninos. Até mais tarde. Beijo. Não se apaixona não, viu, bebê? Bora ali, amiga. Está acabando. Cara, que boa. Pelo amor de Deus. Ele passou... Ele foi... Não, deixa quieto. Eu vou acabar com a cara. Ele passou o meleque em todo. Ele não aceita. Eu me lembro ali, né? Quero ir carona até a praça? Não, meu amor Você está tirando uma pilha, né, cara? É possível Não, meu amor, o que foi? Nenhuma mulher te deu moral, não? O que houve, bebê? Que isso Nem te conta A gente já te ouve Aqui todo mundo é casado Ah, tá Em breve vai ser o nosso casamento, tá? Quem sabe Me liga mais tarde, viu, amor? Liga não, liga não Liga não, pelo amor de Deus Tá bom, é o que tem pra agora, né? Ai, a gente pega e depois fala mal É assim mesmo Relaxa Relaxa que as irmãs Guedes estão, viu, bebê? É pega sem se apegar Nada passa e nem pode Não, e aquele cara que seguiu a gente Eu Meu Deus Então, né? Amor é mentira Que se foda tudo Não terá mais lágrimas Que o mundo gira Se o mar se foi Outras me ouvirão Se desistir Elas sentarão E o que você achou? Oi? Boa noite Boa noite Boa noite São solteiras? Quem é? Deixa eu ver Desce do carro Estamos solteirinhas Nossa Quem é? Que voz deliciosa Desce aqui, moço Deixa eu ver quem é você Eu tô passando mal É o que é que vocês querem com a gente? Eu imaginei Por isso que eu bordei descer Vem, amiga Mentira Ele quer TBT Ele quer TBT Já quer TBT? Nossa Lógico, vida Não, porque o outro falou que era bebê Eu não quero mais Ele falou que era bebê? Ele falou que era bebê Então você que deu o primeiro beijo nele? Foi Por isso que foi ruim, então Segundo você Foi horrível Foi horrível Aquele catarrê Deus creio Vamos na praça Se não tiver nada na praça Sabe onde a gente vai? No poteiro Na delegacia Ai, adoro Vamos pegar Vamos pegar Todo mundo de farda Espera aí Calma Não é moleque A gente vai ter Nossa missão é sair de lá Com dois dentro do carro Ai, eu duvido A gente ficou aqui de lá, viu? Você vai ver Vai dar golpe em todo mundo, cara Meu Deus Que meu filho Não perceba que sou eu, meu pai Não Vai não Vai perceber, não Confia em mim Confia em mim Confia na mãe, vem Eu acho que eu vou avisar pra Medusa Pra ela ser solteira Sente esse gostinho aqui Oh, delícia É tão bom, menina Nossa senhora Vamos andar mesmo Bora andar mesmo Ficar de pé Não sei Se ele me enfezer muito Eu dou um tiro nele Doido Falando merda pra mim Menina, nem pra vir um policial Pra me agemar É fazer logo uma trelle Assim Que um policial negão Me agemar Nossa Pra ele Nem me fala Sou apaixonada Em um policial negão É duas Por que as loiras Sempre gostam dos negão, né? Não sei, né? Por que não quer um branquinho Loirinho, né? É sempre um negal Sempre um negal Não, porque a gente já é loira Ó, falando em polícia Você viu? Tá piscando Tá piscando Tá piscando Menina Se ele tá piscando Imagina aqui O moleque Como é que ele Tá piscando Tá piscando Deixa eu Deixa eu A perereca da piscina Tá piscando A perereca da gaiola Pode botar periguete, amiga Por que não coloca periguete? Aqui, ó Strippers A perereca da vizinha A perereca da gaiola Achou perereca Eu não sei como é que O bom é a voz, né? Mas vou ficar com essa voz mesmo Foda-se tudo É, tem que baixar um aplicativo Lá baixo Lá bem de vagabunda Eu imaginei que não ia ter ninguém Aqui agora Bora na polícia, então? Bora Lá no fundo não tem ninguém, né? Bora dar uma olhada Depois a gente volta É, só tem esses quatro Na praça Não, não bora a pena Pera aí Eu vou botar no celular Como no meu pé tudo, né? Porque vai que alguém Passa alguma coisinha Que eu não gosto, entendeu? Meu amigo Quem é? Que a branca é ela, é? Quem é esse gatinho aqui Com a rosa na boca? Deixa as ideias Quem é tu? Eu sou eu Prazer Vai falar seu nome, não? Então Fala comigo Como que é seu nome? É o comando Lá ele Você não era o Vitor Que era o comando? Lá ele Não é? Não sei Pera aí, deixa eu ver É o... Nossa, amor Que saudade de você Tati, para Não acredito Você acredita que ontem Eu fui lá na DP te procurar? Não, não, não Pergunta Como que é o nome daquele cara? Vem cá Deixa eu conversar com você Sumiu, nego Depois daquela... Um dia só já... Eu sumi? Você que sumiu? Rapaz, você falou Espera aqui, espere aí Cadê? Vem aqui falar comigo Vem cá, por favor Você tem noção Que eu tô há dois dias Te procurando na DP? Para, para Você saiu da polícia? Saí de nada É que ontem eu não entrei Eu não acordei não Você não acordou? Ontem eu fiquei lá na DP Aote esperando E falaram comigo Que você... Aham Olha só Como que é o seu nome na polícia? Tá vendo aí, ó Como que a gente conhece? Porque eu falei O comando Victor da Militares Falaram que não tinha Nenhum comando com esse nome Como é que tu falou o nome? Victor Ai, você... Eu não tenho mesmo esse comando aí Entendeu? É como que a gente conhece lá? É Victor? Você falou Victor? Eu falei Victor Ai, você me desculpa Não, o que é isso, cara? Eu tava com saudade de você Eu fui atrás de tu É... Oi? Você não acredita em mim, não? Cadê a mensagem que não pingou um oi aqui? Você não acredita em mim, não? Eu posso acreditar Você não mandou um oi pra mim Mas você não acredita em mim, não? Que eu fui atrás de tu? Ah, eu já não sei Você quer ir lá? Você quer ir lá pra você ver que eu perguntei? Qualquer que você perguntou Eu perguntei pra um... Como que era o nome dele? Ah, ele usa uma máscara cinza Assim, tampando o rosto Eu tô falando sério É Eu perguntei Tu não acredita em mim? Acredito, pô Acredito Pode falar, hein Se você quiser A gente pode ir lá perguntar Pra tu ver Que eu não tô mentindo E é Pra você ver que eu não sou Uma mentirosa Que engana E esse preset igual meu E o Vitor Para, que preset igual o teu nego É, rapaz Porra Moral Moral Estresse Quem é esse teu amiguinho aqui é solteiro? Rapaz Ele é É o... É o best esse daí? Acabou a internet Acabou o relacionamento Vixi Ele e o Web namora? É o Vitor É o Vitor Ah Entendi Eu vou falar que você tá pegando Esse jogado Você não vai gostar Tá pegando quem? Nada De esquerda Nego Você tá pegando quem, Vitor? Tô pegando nada, filho Tô pegando nem veto Mais na minha do que tudo Cadê a mãe do Coutinho? Cadê a mãe do Coutinho? Quem do Coutinho? Então quer dizer que esses dias que eu fiquei sumida Você já tava com outra? Eu tava com nenhuma Ah, Vitor Pelo amor de Deus, cara Eu fiquei te esperando Três dias sem fazer nada Doutora Eu sou despoço, tá ligado? Eu tô falando a real pra você Hoje eu não acordei Porque eu tava uma sensação Não agradável Eu não queria acordar em lugar nenhum Entendeu? E é isso, Vitor Se quiser acreditar em mim Você não vai acreditar em você, tá certo? Ele estava uns quatro dias aqui Ai Ah, beleza, Vitor Tô me provar Tô me provar Eu vou ver Beijo, beijo Eu te liguei Eu te liguei E o próximo Tá, beijo Beijo, se cuida Tá? Olha as ideias Xixe Vai ficar me seguindo? Ah, vou pra lá, pô Então vá Vai pra lá A lá de direção é lá do outro lado Entendeu? Eu acho engraçado Eu te esperei Três dias E você não aguentou me esperar nenhum Que safado Homem não presta mesmo, né? Rapaz, olha só Eu falo pra você Homem realmente não presta Mas dependendo do que você falar, presta, entendeu? Quem presta? Dependendo do que falar, presta Dependendo do que falar? Do homem que tu conversar, presta E você presta, Vitor? Eu tô te perguntando Eu presto Você ficou me esperando? Ué, eu tô namorando? Eu tô com o anel? Você tava me esperando esses três dias? Cara, eu tava mais na minha Tu só sumiu Eu sumi? Eu fui ontem lá no seu serviço? Mas eu não tava até aqui Tá bom então, Vitor Se eu descobrir Se eu descobrir alguma coisinha Ixi Cadê? Cadê? O que que aconteceu? Ixi Se eu descobrir que você tava com outra mulher Vitor do céu Cadê? 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 Cadê o quê? O que que deu comigo o quê? Eu sou ciumenta possessível Eu não quero ver você com ninguém O que aconteceu com você? Com quem? Você tá diferente? Eu só mudei o penteado Não, você tá com Você tava sem tatuagem na perna E você tava com Né? Eu tava sem tatuagem na perna, Vitor Você tava sem Você tá me confundindo com outra pessoa, Vitor Não, você tava sem Sabe por que você tava sem? Por quê? Porque você tava com uma lapa de bunda E você tava sem tatuagem, tá bom? Você tava olhando pra minha bunda? Você rebolou na minha frente, moleque Ah, tá, entendi Você gosta de ficar olhando pra minha Ah, entendi Você gosta de ficar olhando na bunda das meninas, né? As meninas? Não, se quiser falar É a minha boca Ah, entendi Quando eu tô com alguém É cagando E você tá comigo Ou você não tá, Vitor? Eu que te pergunto Oi? Eu que te pergunto A gente tá namorando Ou a gente não tá, Vitor? Eu que te pergunto Perguntando, oxe Pra mim a gente tá junto Mas seu amigo tá falando Que você tava com outra? Amigo? É, que tava aqui do seu lado Falou que você tava com a mãe do Coutinho Na minha vida Não existe amigo não, cara Só inimigo Ah, entendi A gente tá ou não tá namorando, Vitor? Não sei, eu tô te perguntando Eu que tô te perguntando Oxe, eu tô te perguntando, mulher Eu tô falando que sim Da sua parte E assim, se mais ser menos Nem eu vou pra jantar Ah, tá Você quer que eu te leve pra comer? Oxe, é Mas quem tem que levar ela Pra jantar é você, querido Ah, não entendeu Você não ouve, eu entendi Não entendeu, não entendeu Não entendeu, Vitor Mas você que tem que levar, querido É, Vitor Você que tem que me levar pra comer É? Se você quer comer Você que tem que levar E preparar a janta Peraí